Olá amigos e clientes da Sigma, eu sou o Ilan do Departamento Comercial e hoje eu trago para vocês a Panasonic AG-C8, uma câmera Full HD, muito legal para você que faz evento social, casamento, formatura, é uma câmera bem bacana que tem dois slots de cartão, indicado para você que precisa de praticidade e agilidade no seu evento. Para você que assistiu o nosso vídeo e informar na hora de solicitar o orçamento, vai ter como brinde, é brinde, a cortesia da Sigma, dois cartões de memória de 32, não é um, são dois cartões de memória de 32 GB, mas é só para você que falar que assistiu o vídeo e colocar na solicitação de orçamento, você vai ganhar dois cartões de memória de 32 GB, beleza? É uma promoção relâmpago até enquanto duraram os nossos estoques.